O primeiro canal de atendimento presencial Sebrae Aqui, voltado ao empreendedorismo feminino, foi inaugurado na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Eu acho que é o momento de cada um começar a encontrar o seu caminho e caminhar, eu acho. E espero que este mecanismo seja uma das coisas que vai fazer, vai estimular as mulheres a trilhar esse caminho. Além do prefeito, o evento contou com as presenças do diretor do Sebrae, Guilherme Campos, e da secretária da pasta da mulher, Giane Cristina de Souza. Nós do Sebrae nos sentimos muito felizes, muito felizes mesmo, aumentando a responsabilidade de poder estar participando da inauguração de mais um Sebrae Aqui, o segundo aqui em Barueri, sendo que esse é um focado nas mulheres, o empreendedorismo feminino. Trazer o Sebrae com esse serviço voltado ao empreendedorismo feminino, com esse olhar, com essa sensibilidade, realmente está aqui. O Sebrae não vai estar aqui num final de semana, o Sebrae vai estar aqui todos os dias. Enquanto Secretaria da Mulher, dentro das nossas competências, a gente se sente muito honrado em ter o Sebrae aqui, mostrando essa credibilidade ao serviço que a Secretaria da Mulher faz. associar o seu nome à Secretaria da Mulher, para mim é um privilégio. Hoje é um dia de alegria, porque a gente está falando sobre geração de renda. O posto localizado dentro da Secretaria da Mulher conta com profissionais preparados e também possui espaço para atendimentos coletivos, como palestras, oficinas e cursos. E precisamos estar aí disponíveis para trazer o conhecimento, trazer o entusiasmo, dizer o que funciona, o que não funciona, através daqueles bons exemplos. Você, mulher que cuida da sua família, cuida da sua casa, e nem sabe que é uma empreendedora de tanta coisa que você faz. Nós queremos trazer esse conhecimento e fazer da sua atividade, do dom que você tem para essa atividade, um grande negócio. Você, mulher que está aí em casa, ou que já está aí no seu negócio, vem aqui, participe da Secretaria da Mulher. Ele é seu, você pode chegar aqui, a gente vai te receber, vai te acolher, vamos bater papo, vamos te ouvir principalmente, e vamos te orientar naquilo que você precisar. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. A Secretaria da Mulher é sua, assim como o Sebrae também é seu. Obrigado.